Vocês estão aqui presentes, nessa boca aí? Boa noite, Pai Vermelho! Foi o efeito do Lê que fez vocês pararem mais alto, gostei. Obrigado, Lê. Sou Lê, em 50 anos. Obrigado, Lê. Aprendi o fazer o bem, é tempo de chireno, no terreiro da vida. Vamos lá! Pau, cabeça, confio de tempo, e louco, axé, e louco, que seré. Ele pode viver, aprendi o fazer o bem, é tempo de chireno, no terreiro da vida. É tempo, tempo, é alfomista e no tempo, a fim do silêncio, da exclusão. Tempo, voz, ensinamento e no tempo, a fim da criação. Não se perdeu a vida inteira, que nunca ouviu. Ai, o층 da criação. O leão da criação. A folha vira, vamos sacá-lo, não sepa na pinta Aê, aê, polícia e aê, o meu amor é seu O beijo sobra, a folha vira, do lado do mercado A ceiba do sábado, o beijo do nosso caminho Olha, está trepando o sá sair Feito para a cobra mal, com sua forma E salva-se mais ombra, que no seu ser Mas a ceiba é que é o que vai morrer E não há que ir, que é o que vai morrer Olha, está trepando o sábado, a folha vira, tem amor Oh, tem amor, força, meu dão Conceda aos meus filhos o perdão Não reduzir a paixão, meu povo pede salvação Toma com a cabeça, eu zapiro de重ula O lirois é cebado E não há que ir, que é o que vai morrer A quem que vai ver É tempo de Joer O guerreiro, não me tem Toma com a cabeça, eu zapiro de gré E não há que ir, que é o que vai morrer E não há que ir, que é o que vai morrer A quem que vai ser, né É tempo de Joer Tudo é o abrigo, os amores, os amores da floresta, são amores pela cura. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim, o olhar sagrado vai se anteci, aquele que foi a minha estrada, tem outro a fé, a fé. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim. A raiz e a manifesta, o que aceita se misturar, cai atrás com a refusão do céu de mim.